Na banca nós deu o papo, chega de passar bem Chega de andar de a pé, o que eu não tenho eu tô querendo Eu quero luxo e dinheiro, ousar de ostentação Guarda roupa, os kit monstro, 18k no cordão De Cristia é mó destaque, de longe cê vê o brilho Combina com a mais top que tá portando o vestido Vestido da bela marca, no estilo da Ed Hard Florido num corpo lindo, no infeta parou o baile Olha só, ela tá maluca raspando a placa no chão Já bebeu whisky red, cinco taça de chandon Onde chega tumultor, olha a zorra que nós faz Isso é pouco pra novinha, tá sempre querendo mais Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, 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 pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Hell bruxo, hell bruxo, hell bruxo, hell bruxo Hell bruxo te deu o papo, pode vir, não se timida Via a rádio Nekitel, convoca todas as suas amigas Vem pra festa, traz biquíni, tem surpresa pras bandida House de boy, ela adora, dá mergulho na piscina Na batalha, na conquista, eu luto e não descanso Tem dinheiro aí no bolso, tá tendo, nós tá gastando Vê o bonde tá pesado, a novinha perguntou Tá tendo aí pra mim, se tiver eu vou que vou Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, 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 tem Então pode vir que tem, tem, tem